Doutor, me explica por que é que às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu porto fica doido. Não é vestida cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu porto fica doido. Doutor, me explica por que é que às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu porto fica doido. Não é vestida cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu porto fica doido. Doutor, me explica por que é que às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu porto fica doido. Não é vestida cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu porto fica doido.